Rai. 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 Ah! Não consigo encontrar uma posição decente... Comer 27... Hmm... Acordei com uma bela música hoje! Maravilá! Aventureiros! Não os vi chegar! Danadinhos vocês! E tão bem hoje! Espero que sim Eu sou o Vimas e faço aqui mais uma pausa Para o CP Na pausa de hoje, Ragnarok Online Sim E que aviso amarelo é esse? Check the patcher To links to the latest information Check o patcher Para as mais recentes informações Checarei Checarei Continuando Faz tanto tempo que eu não gravo aqui no IRO, não é? Para quem não sabe, nosso mecânico Poffit é do BRO Então eu estava com saudades do nosso maguinho E como nesse final de semana o IRO está com experiência bonificada 2XXP Achei que seria uma excelente oportunidade de retomarmos o up Do nosso adorado Zubishantuk Zubishantuk não, né? Ele é o mago cujo nome não deve ser pronunciado Ele é você sabe quem Pois é, nem a semi-astra conseguiu dizer o nome dele Deu uma disfarçada na live E prosseguimos com nossas vidas Deixa eu focalizar melhor a câmera Pronto Que garoto bonito Ah, tanto trabalho Gastei toda a minha fortuna Em visuais E meus equipes estão O que? Estão tudo Eden? Nem lembro mais o que temos aqui Nem o Eden eu equipei Vejam só Ah, até que eu tenho uma adaga Acho que eu comprei isso por Acho que eu comprei isso por 30k Ou seja, 30.000 zen em uma loja X E achei bonita Lembrava uma baseraldi Embora não seja Mas não se preocupem Temos alguns itens na cafra Vamos upar Vamos upar Nem lembro onde que eu estava upando Ragnarok é um jogo curioso Quando a gente está ativo nele Acha muito fácil Mas após um longo intervalo de tempo sem jogar Devido a compromissos da minha vida pessoal Acho que vocês acompanharam meus vlogs Agora eu voltei E de repente Pra que tanto botão hoje? Não sei como proceder nesse joguinho Não sei mais jogar Negócio que eu jogo desde Sei lá, 2002 Ah, mas antes de prosseguirmos Nossa história Gostaria de relembrá-los Sobre o que estava acontecendo no vídeo anterior Eu estava todo dia sutil Iluminado Havia conquistado Nirvana É que o sol estava muito gostoso na minha barba E eu não queria fechar a janela Não sabia o estrago que isso estava fazendo Na imagem que vocês tinham de mim Eu parecia um santo Parecia estar de Assumptio Aquela habilidade dos sumos sacerdotes de Rune Midgar Que nos protegem de ataques O que por si só Não é ruim, né? Ser Assumptiado de vez em quando Eu também mereço Ah, para aqueles que não se recordam Ou não viram outras aventuras Do mago Tsvishentsuk Ou o mago que não deve ser nomeado Recomendo aquele vídeo compilado A lenda do mago sem nome Não se mexa muito bruscamente Tsvishentsuk Uma sólid mandrágora está ali Logo atrás daquele pinheiro Haja com cautela Haja com muita cautela Esse Aldana Isto pode demorar um pouquinho Mas vai Ah se vai Este é um monstro Digno de nossa grandeza Uh, tá indo Até que Que houve? Ah, ah, acabou o nosso SP Que situação Pausa para o SP Não esperava por isso Mais uma pausa para o SP E aí Última Firebolt E aí Good job Level up Um level de job mesmo Classe O nome do mapa é Mock Underline Field 01 Dois mapas ao sul da cidade de pronteira Viemos aqui caçar algumas mucas E alguns peco-pecos Mucas, como vocês acabaram de ver É um tipo de ente cacto Um cacto que caminha e ataca É, como se um cacto que espeta não fosse ruim o bastante Estes cactos caminham Curioso que os peco-pecos do IRO Este servidor Parecem muito com perus E não por um motivo muito de se orgulhar Li no fórum que Foi um evento Foi um evento de dia de ação de graças Feriado americano Então, fizeram isso com os peco-pecos Porque se costuma comer O peru No dia de ação de graças Só que desde então O bicho ficou assim Preguiça de voltar ao padrão Pecal Padrão comum E... E tá aí Tá aí Por isso que os peco-pecos daqui são assim Como eu comentei Nada a se orgulhar muito Tipo Foi uma boa intenção a princípio O problema é que continuou desse jeito o bicho até agora Mas que belo espécime Que belo espécime Próximo mapa Formigueiro infernal Essas formiguinhas são da propriedade terra Usemos então lanças de fogo Firebolt Em nível 6 nelas Nenhum problema 800 de dano elas têm por volta De 600 de HP Tranquilo up aqui Muito tempo depois Rai Rai Saímos do grupo Eden Uma organização de aventureiros Secreta Destinada A organizar aventuras Pois é Lá O nosso Tzvishenzuki Pode pegar várias quests Mas antes de partirmos Para nossa próxima aventura Vamos dar uma olhadinha Na capital Do reino de Runemidgar A cidade de Pronteira Vocês não acham ela muito bonita? Eu acho A gente ouviu Essa arquitetura Com design renovado Inclusive No IRO Vejam só Enchaimel Enchaimel O estilo Tudor É o nome Dessa arquitetura Com essas ripas de madeira Entremeadas por Essa massa branca Então Continuemos Continuemos Que bela Que bela senhorita Uma pena Estar muito fora Do nosso alcance Como Relis Maguinhos Ah Alguém cuida De um jardinzinho Vejam só Vamos olhar Mais de perto Ah Que flores Cheirosas Me dá até vontade De opar Ah Eu acho que eu esqueci De comentar Eu ia falar sobre isso E acabei me distraindo O nosso mago Tsvishenzuk Ele possui Um poder especial Um poder polêmico O de ver Através da tela Do nosso monitor Enxergar Enxergar O mundo Real Real entre aspas Como dizia O Vladimir Nabokov Ele é um personagem Inspirado no How De House Moving Castle Também no Grunf by Enri Do Doctor of the Drow E em muitos outros personagens Os principais Além desses dois primeiros Que eu já comentei São Deixa-me pensar Ah sim O Rei Gelado De Hora de Aventura E tem mais um Que eu me esqueci o nome Depois eu atualizo vocês Só que esse poder De ver o que acontece Em outras dimensões A nossa dimensão É muito perigoso São informações demais Para o cérebro Desse mago De nível baixo Então ele sela esse poder Que está contido No seu olho Direito De esquerdo De No seu olho Um olho É que muda 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 o lado Do tapa-olho Conforme ele Mexe a cabeça Então eu não sei Mas É um poder perigoso Vocês entenderam É melhor ele manter Esse poder guardado Por enquanto Embora Saibam disso Ele é capaz De conversar com vocês Assim como a fadinha Do Poffit Lá no BRU Hum Uma Bela garota Dará no futuro Uma Uma Shemosa Bonita Por enquanto Só tem potencial Não tem Idade E o mago Que não deve ser nomeado Está em Prontera ainda Ele abriu O seu mapa De toda Midgar Não só Rune e Midgar Viu E está planejando Onde será Sua próxima aventura Acho que Salgueiros Anciões Podem ser Uma boa ideia Apesar de nosso mago Ser ainda nível 25 E esses monstros Se não me engano Nível 34 Talvez ele seja capaz De enfrentá-los Vamos tentar Prontera Uma cidade murada Do melhor estilo Fantasia medieval E logo ao sul Da cidade Nos encontramos Em campos Cheios de monstros Bastante fracos Mas Eu não sei Eu gosto tanto De passear por aqui Aqueles Little Porens Ou bebês Porens Aqui Um exemplar Os Porens mesmo Adultos Os lunáticos Eu gosto muito Desses monstros Além de serem Talvez Os mais conhecidos E símbolos De Ragnarok Online Eu me sinto bem Entre Entre essas formas De vida não agressivas É como Se Isso sugerisse Haver uma forma De nós Seres humanos Ou Normans Para usar o termo técnico Do ragzinho Como se houvesse Uma esperança De convivência pacífica Entre nós E os monstros Hum Bico Bico de Pique Ou será de Peco Peco Embora seja a mesma coisa O Pique seja Um filhote de Peco Peco Revelações Revelações Nesse vídeo Bros Olha um Peco Peco do I.R.O Esse Peru Pois é Eu contei a história Já pra vocês Eu contei Vários meses Atrás Uma Muka Calma Calma Estamos chegando Não é aqui Que o paremos Dessa vez Que o paremos Mais Pai Deixa eu abaixar a música que eu tô quase chorando de verdade aqui. Eu tô chorando? Pode não parecer, mas eu sou muito sensível e eu choro muito fácil. Ah, vocês conhecem o Metaller? Esse monstro que obviamente é de mais forte para nós, já que o nome está em vermelho? Pois então, na verdade os Metallers preferem ser chamados de Headbangers. Ignorem essa piada, eu sei, eu sei. E quanto ovo frito, gente. Quanto ovo frito. Só que ele também é forte demais. O Magnolia. Chegamos, chegamos no mapa. Deixa eu ver se a música está. Um volume baixinho. Chegamos no mapa dos Salgueiros Anciões. Vamos tentar. Ui! Monstro Bruto, Monstro Bruto. Esqueci que tô sem carta Fem. Que que houve? Teleportou o bichano? Saiu da nossa vista. Nível 1 não mata. Nível 2, nível 2 mata. O U matou, mas não é suficiente. Nível 3 tá no F4. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tem umas potes aqui. Então, por enquanto, tá tranquilo sobreviver. Só que tá caro esse U. Se continuar assim, se eu nubar, né? Eu vou acabar indo para o Formigueiro Infernal novamente. Uuuu! Não deu tempo. Ah, deu tempo, deu tempo. Aê! Meia, meia, meia. Svi Shinsuke, você tem trabalhado com forças estranhas, senhor mago. Aí, aí, aí. Será que vai dar tempo? Nossa, tá muito embaçado esse Upi, meu senhor. Opa, dropamos um Dead Branch. Um galho seco, um galho morto. Que ao ser partido... Uh, 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 tirei minhas mãos do teclado. Morri. Que ao ser partido, libera uma magia que conjura um monstro. De qualquer parte do joguinho, um monstro aleatório. Não vou quebrar esse galho seco agora porque não quero morrer, né? E também porque vale uma boa quantidade de zênios. Jogadores experientes adoram quebrá-los aleatoriamente. Pra fazer festa com seus amigos. Ou para matar os noobs, como eu. E é isso. A gente enriquece em cima daqueles que nos pentelham. Tem algo de bonito aí, não tem? Talvez. Tô me recuperando ainda da música desse mapa, que ainda continua a mesma. Uh, vamos enriquecer aqui em forma de loot. Ou não, ou vamos empobrecer pelo gasto em pote. Pote, para quem não sabe, é poção. Oh, opa. Nem vi que já havíamos voltado para a entrada. Eu estou teleportando usando asas de mosca. Outro item mágico do raguizinho. Você, não sei, se abana com asinha de mosca. Ou raspa ela, esmigalha na mão. E isso libera uma magia de teleporte aleatório. Vamos ver quem casta primeiro? Vamos ver. Eu castei primeiro. Ah, 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 ah. Quem que é o mago? Quem que é o mago? É o Tzvishenzuki. É o... É o você sabe quem. Pontos em inteligência. Um pouquinho de destreza, talvez fosse até interessante. Porque... Eu não sei, cada milésimo de segundo está fazendo diferença no nosso combate. Destreza, ela melhora o tempo de conjuração das nossas magias. Então é isso. Uh, vejam só. Esse não é um belo espécime tipo Pórim. O famoso Pórim verde. Ah, adoro a biologia ou a monstrologia do Ragnarok Online. Aliás, preciso fazer mais um vídeo da série Monstrologia. O Monstrologia Pórim ficou bastante bom, me disseram. Fico feliz por isso. Sempre fico contente quando vocês gostam do vídeo. Cada um deles dá tanto trabalho. Esse aqui, o Papo de Upi, ele leva um dia inteiro para gravar. Porque o par demora, né? Uh, olha o tamanho. Ixi, ixi. Teleporte, teleporte. Teleporte. Uh, era um salgueiro ancião do nada aquele. Um desses monstros mais poderosos que existem no Yerio. Quando o... ixi. Quando a gente teleporta e tem um salgueiro ancião logo do nosso lado, não dá tempo da gente nos preparar, conjurar, abrir uma distância. Ainda mais quando tem mais de um, como era o caso. Agora há pouco. Vocês percebem a mudança na vegetação? No sul de Pronteira, era um campo gramado, várias árvores. Aqui, por nos aproximarmos de Morroque e estarmos ao lado do deserto de Sograt, há também palmeiras, vejam só, coqueiros, eu não sei. E o chão parece mais ressecado. Estamos num terreno, uma vegetação de transição. O salgueiro ancião vindo, moleque. Uh, olha, dropamos uma armadura de madeira, coisa que vale nada, mas peguei. Peguei porque é um equipamento. Sempre que dropo equipamento, me sinto mal se não pegar. Na verdade, sempre que dropo qualquer coisa, me sinto mal se não pegar. E dropamos mais um galho seco, vejam só. Acho que é período de drops bonificado também. Hum, tem um Elder Willow escondido entre as árvores, eu vi. Tem outro Elder Willow ali. Aham. Ih, level up? Level up! Muito bem! Não vou atacá-lo, Besouro Chifrudo. Vejamos, vejamos, mais inteligência. Nosso garoto é esperto. Continuando, continuando, Upi. Uh, uh, o que que é isso? Saiu, saiu do mato. Tava na moita esse salgueiro. Uh, 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 aua! Mas ele não contava com nossas habilidades de cast. Tamo tipo Kakashi já. Tipo... Pois é. Eu tentei fazer um cast aqui com jutsus, mas não deu. Vocês entenderam, eu espero. Os otakus entre vocês entenderam? Fizeram... Uh... Ih... Iiei... Uiei... 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 O que é isso? Quer combate de magia agora? Fogo contra gelo? Eu vou vencer nessa história, viu? Porque não sou vulnerável a fogo. E vocês são vulneráveis à água. Cadê? Cadê o bichão? Tá ali. Tá até enfesado. Tá até enfesado. Foi. Ha! Eu acho que deveria ter pego uma quest... Quest de onde? Uma quest das Bound Ports, as placas de recompensa por caça monstro aqui no IRO. Ou era uma quest Eden? Nem me lembro mais. De caça, a Elder Willow. Bem, vou pegar logo mais. Mas por enquanto, tá divertido, up. Tá rápido também. Período de experiência bonificada, né? E... O que que tão achando do vídeo? Fazia um tempo que eu não gravava esse estilo? E... Eu estou me sentindo bem demais. Espero que esteja divertido também para vocês. Ih, dropamos outra armadura. Por isso que ela vale tão pouco. Ela dropa o tempo inteiro. E, né? O... Salgueirão Sion não é um monstro particularmente difícil de se enfrentar. Apesar de estarmos num nível bem abaixo. Bem abaixo do nível dele. Duelo de magia! Ha! Tão divertido... Eu sou sempre bombo assim nos vídeos. Só agora eu estou percebendo. Magia lequinhas. Resinas. Vamos usá-las numas alquimias aí depois. Ou vendê-las para um alquimista qualificado. Usá-las. É interessante que eu tento imaginar para que serve cada um dos itens que os aventureiros coletam em suas aventuras. Porque... É isso. A economia desse mundo de fantasia medieval, que é o Ragnarok Online, é muito baseada nas aventuras. Ah, me recordo agora daquilo que eu havia esquecido. Vamos retornar à cidade de Pronteira. Capital de Runemidgar. O que é isso? Parecia um Madoran muito do mal. Mas enfim. É aqui em Pronteira, mas também em Gathen, que é a cidade da magia, onde encontraremos as placas Boundboard de caça a Elder Willow. Então dá para fazer esse combo. É... Somar a experiência da placa de caça aqui de Pronteira com a de Gathen. Vejam só. Uma manjosidade aí, não sei se todos vocês conheciam. Vamos encontrar a... Ah, vocês sabiam também que apertando F11, desaparecem os chats, desaparece toda a poluição da nossa tela? É isso que eu fico fazendo o tempo inteiro. E... Eu não sei. Eu gosto de ver o jogo assim mais puro. Talvez até por isso que eu desative os efeitos. Checkbound Missions. Vamos checar as missões disponíveis. Porque parece que alguém andou tendo problemas com os Salgueiros Anciões e requisitou caça ao monstro. Ok, nós caçaremos. I will do it. Prontinho. Agora vamos para Gathen. Usar um... Vamos usar um teleporte aqui de Pronteira, né? Já que, né? Abrindo o nosso mapa, nós vemos que há serviço de teleporte Cafra para Gathen através de Pronteira. Cadê uma Cafra? Cafra, bela Cafra. Saudades de uma... Uma deliciosa Cafra. Contenha-se, mim. Mas... Contenha-se, você prometeu para si mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo. Colum, colum. Dupla personalidade. Referências, referências ao Senhor dos Anéis agora. Use teleport service. Até Gathen. Eu tô com um VIP nesse personagem no momento. E não sei quais que são as opções de teleporte para free accounts. Mas meu VIP tá acabando, então logo mais eu devo descobrir. Estamos em Gathen. Pelo que eu me recordo, pelo que eu me lembro, as placas... Ah, achei. Ficam por aqui. E a nossa tem uma exclamação vermelha na cabeça, ou no topo. Para que não cliquemos na errada, coisa que eu acabei de fazer. Ahá. Agora sim. Checkbound missions. Creamy. Tem missão até para caçar o Horm, aquele besouro chifrudo. Mas não é ele nosso alvo hoje. E sim, os salgueiros anciões, também conhecidos como Elder Willows. Oh Swift, Elder Willow, mano. Oh Swift, mano. Vou tentar, vou tentar. Não vou tentar. Tchau. Uh. Delei pra do lado dele. Acho que isso é um sinal. Vamos enfrentá-lo. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Oh bicho rápido. Não consigo correr dele. Ele anda na mesma velocidade que eu. Ah. Só falta um totó. Só um totó. Ah. Só um totó me conjure esse totó. Oh dois. Dois totós. Foi. Ha. Derrotado. Swift, Elder Willow. Que acharam orgulho desse menino. Totalmente capaz já de aprender o tal do Tetra Vortex. Acho que vou lá fazer a quest de Arcano agora. Arcano ou Warlock, né? Não sei. Cada um chama de um jeito. Como preferir? Português ou inglês? O pessoal do BR ou mesmo chama de Warlock. Eu não sei porquê. Mas é assim. Dropei um Roth Elunion. Um minério de Elunion. Elunion, para quem não sabe, é um tipo de metal usado no Ragnarok Online. Ele é muito resistente e bastante usado pelos ferreiros para refinar equipamentos do tipo armadura, vestimenta. E não está dando certo isso aqui. Não está dando certo isso aqui. Danado. Dead Branch. Estava quase me esquecendo, mas não me esqueci. Vou quebrar um ainda, hein? Só um. O resto vai virar zen no meu bolso. Mais Dead Branch. Mais galho seco. Para quebrarmos e liberarmos um monstrão. O que foi isso que eu fiz aqui com a minha garganta? Não faço ideia. Espero que não tenha sido perigoso. Ou permanentemente danoso. Level 3. Firebolt. Lanças de fogo nível 3. Um pergaminho de lanças de fogo nível 3. E então os salgueiros anciões ficam escrevendo pergaminhos mágicos em seus momentos vagos. É isso? Quem sabe? Possível. São intelectuais esses monstrinhos, vejam só. Hum. E tem um ali. Tem um ali. Na moitinha. Tentando se disfarçar de salgueiro. Mas eu sei que é ancião. Eu sei que é um violento. Eu sei que é feroz. Pronto. Eliminado. Perturbando a humanidade. Vem um mago aventureiro profissional. Eliminá-lo. Eliminá-lo-lo-e-lo. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Nossa. Nem sabia que eu conseguia fazer esse som. Acho que vou usar pra dar voz a algum monstro aí no futuro. Espero que seja outro som que não danifique minhas cordas vocais. Não é mesmo? Eu preciso delas para fazer a voz do... Do Tsvijentsuk. Quando ele tá... Tá dominado. Tá... Kamakaka. Porque ele tem umas caídas. Umas caídas tipo... Tipo... O Kira, sabe? Uns... Eu vou dominar. Eu vou dominar o mundo, mano. Eu não só escrevo, mano. Eu... Eu apresento, sabe? Não só escrevo. Eu apresento. Vocês... Aposto que vocês... Quando eram mais jovens, vocês escreviam que nem o Kira. Na sala de aula. Não? Não que eu tenha feito isso alguma vez. Seria muito vergonhoso, né? O quê? Tipo... Quem? Quem escreve assim? Não. O quê? Me respeitem. Continuando no Açup. Olha quanto cogumelo. Ai, ai. Acho que vou largar essa vida de aventuras e coletar cogumelos. Vender esporos no mercado. Só isso. E aqui estamos. Na placa de caça. A recompensa. Ou recompensa pela caça. Vamos ver, né? Que receberemos pela caça de 150 Elder Willows. Ou foram 300. Acho que foram 150. Check, não. Collect Rewards. Segunda opção no diálogo. Collect One Bounty. Próximo. Thief Bug, não. Tarou, não. Peco, peco, não. Olha. Peco, peco. Para o meu nível. Quem diria? Elder Willow. Ok. Vou escolher tanto base quanto job. Em experiência. E level up. E ainda estamos com 95% para o próximo nível. Vem, vem. Só vem, danado. O combate duelo mágico. E level up 34 agora. De base. Acho que vamos ficar nesse mapa até o nível 40. Só que sairemos antes do 40. Porque alcançaremos tal nível por meio daquelas quests das placas. E é com uma música triste que esse vídeo termina. Mas com grande felicidade. Pois fiquei muito contente em revê-los hoje, viu? E o que acharam de reencontrar nosso amigo Sveshetok? Espero que tenham curtido. Vejo vocês no próximo vídeo. E como sempre, continuem upando.